Olha aí pessoal, torneio de bolinho, na melhor de 5, 3x0, valeu? 3x2, quem fizer 3 primeiro. E o torneio aqui em A1, agora vai jogar aqui eu versus o Edinho. Olha aí galera, o nome do rapaz aí é o que? É Edinho? Não é o programa, mas não! Fala, 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 Fala. Fala, Fala, Fala. Fala, Fala, Fala. Fala, Fala. Fala, 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 Fala. Fala, Fala, Fala. Fala, Fala, Fala. Fala, Fala, Fala. Fala, 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 Fala. Fala, Fala. Fala, Fala, Fala. Fala, Fala. Fala, Fala, Fala. Fala, Fala, Fala. Fala, Fala. Fala, Fala. Fala, Fala, Fala. Fala, Fala. Fala, Fala. Fala, Fala, Fala. Fala, Fala. Fala, Fala. Fala, Fala, Fala. Fala, Fala, Fala. Fala, Fala. Fala, Fala, Fala. Fala, Fala, Fala. Fala, Fala. Fala, 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 Fala. Fala, 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 Fala.